E Kim, o que você faria pra, tipo, porque tem muitas pessoas com fome no Brasil, e assim, é muita gente, um sistema, uma bolsa família, bolsa pra alimentação, o que você acha que pode solucionar isso assim? Acho que tem vários pontos aí que precisam ser atacados. Primeiro, o Estado brasileiro hoje mais atrapalha no combate à pobreza e no combate à desigualdade social do que ajuda, né? E isso não é papo de, ah, o liberalóide que tá lá falando que o Estado tá só pra atrapalhar. Não. Dados objetivos, tem um estudo do próprio Ricardo Paes de Barros que mostram que antes da atuação do Estado, antes dos gastos públicos, a desigualdade social é menor do que depois. Ou seja, depois que o governo arrecada imposto e distribui o imposto em políticas públicas, os mais pobres ficam mais pobres e os mais ricos ficam mais ricos. O governo brasileiro é uma máquina de perpetuar pobreza, miséria e desigualdade social. E isso por quê? Porque, em regra, as políticas públicas adotadas pelo Brasil tiram dinheiro do mais pobre e dão pro mais rico, né? Um dos maiores exemplos disso é a distorção que a gente tem do salário do funcionalismo público federal, né? O funcionário público federal, Brasília, né? Então, se você tem uma noção, o Distrito Federal, qual que é o Estado mais rico, mais produtivo do país? É o Estado de São Paulo, né? Aí você imagina, bom, as pessoas têm melhores condições de vida em São Paulo, certo? Errado. As pessoas têm melhores condições de vida no Distrito Federal. A maior renda per capita, a maior renda familiar, o maior IDH. O IDH do plano piloto, que é o centro de Brasília, onde eu moro, onde moram os outros deputados, os senadores, os servidores da Câmara, servidores do Senado, do Supremo, os ministros do Supremo. O IDH do plano piloto é maior do que o da Noruega. É, de fato, uma bolha, uma ilha de fantasia mantida com o dinheiro do mais pobre. Porque a tributação no nosso país está focada no mais pobre, que é a nossa tributação e no consumo. O que isso significa, né? Tem diferentes maneiras de você cobrar imposto das pessoas. Você pode cobrar imposto com base no patrimônio. Então, a pessoa tem uma casa, a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma lancha, a pessoa tem um helicóptero. Vamos cobrar o imposto com base nisso. A pessoa tem renda. O sujeito ganha um salário de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. Vamos, então, focar a tributação na renda. E tem a tributação no consumo, que é a tributação que o Brasil foca. Que é você comprar um celular, você comprar arroz, você comprar feijão, você comprar comida, você comprar roupa. E essa é a pior maneira de se tributar, porque você não só desincentiva o consumo e por desincentivar o consumo, a geração de emprego, a geração de renda, como você tributa mais do mais pobre do que o mais rico. Você fala, ué, mas como assim? O mais pobre consome mais do que o mais rico? Quando você pega a proporção do salário do mais pobre, sim. Porque o cara gasta o salário inteiro dele em roupa, comida, em sobreviver o mês. O mais rico, não. Ele gasta o quê? 20%, 30% do seu salário para consumir, para ir no restaurante, para fazer o supermercado, para comprar uma roupa, etc. O resto, ele guarda, tem um investimento, tem um fundo de investimento, compra criptoativo, faz o que bem entender com o seu dinheiro e faz o seu dinheiro render mais do que a inflação e acaba ficando mais rico. Ou seja, a tributação do consumo no Brasil tira dinheiro do mais pobre e como esse dinheiro do mais pobre depois acaba, não só... Então, vamos lá, a gente está partindo da cobrança, da receita. Então, já na receita, já na cobrança de tributo, a gente penaliza mais o mais pobre do que o mais rico. Muito bem. Agora, como na distribuição, como depois no gasto do governo, esse dinheiro vai parar mais na mão dos mais ricos do que dos mais pobres? Um dos primeiros pontos, salário da elite do funcionalismo público. Um funcionário público federal ganha, em média, o dobro do que ganha um funcionário público municipal. Então, um assistente de saúde, um professor, ele ganha metade do que ganha um analista da Câmara, do Senado. Isso em termos médios, brutos, porque a gente sabe que em Brasília você tem salários ali de até 40 mil reais, mas todos os privilégios e os penduricalhos que eles, inclusive, tem uma PEC agora que querem aprovar, que querem aumentar automaticamente o salário dos juízes, para além do aumento comum que já está previsto para todo o funcionalismo, os juízes querem um aumento automático de 5 em 5 anos, juízes e promotores, que já é uma bizarrice. Muito, muito da renda do mais pobre vai para essa elite do funcionalismo público que tem um poder de lobby gigantesco em Brasília. O Ministério Público e o Judiciário tem muito poder de lobby em Brasília e é por isso que são as duas instituições que mais concentram privilégios. Mais do que a Câmara, mais do que o Senado, mais do que o Palácio do Planalto. Em média, para você ter uma ideia, foi feito um levantamento pelo Globo, os juízes estaduais, eles recebem, em média, por mês, 100 mil reais. Nossa, muito dinheiro. E ainda eles têm auxílio paletó, segurança, muita coisa. É contando com tudo isso, porque o salário máximo do funcionário público é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual é o salário do ministro do STF hoje? 39 mil reais. Esse é o que a gente chama de teto constitucional do funcionalismo, o máximo que o funcionário público pode receber. Só que existem uma série de verbas e de indenizações, etc., que ultrapassam o teto. E aí quem julga se aquilo que ultrapassa o teto tem que ser abatido ou não? O próprio Judiciário. Então, isso faz com que os caras ganhem, tirem um contra-cheque de 100 mil reais por mês, enquanto você tem dificuldade de pagar um auxílio de 300, de 400 reais. Então, você está diretamente tirando dinheiro do mais pobre e dando para o mais rico. Isso aqui eu estou falando do problema das corporações públicas, da desigualdade que existe no nosso país entre o setor público e o setor privado. Isso atinge principalmente as carreiras mais do topo, muito menos as carreiras de base, os salários dos professores, os salários dos médicos. Existem distorções muito menores em relação ao setor público e à iniciativa privada do que quando você pega a Brasília, os funcionários federais. Muito bem, tem esse ponto, que tira dinheiro do pobre e dá para o rico. O outro ponto são os privilégios dados para alguns setores da iniciativa privada. Então, você tem poder de lobby de empresários gigantescos que estão lá pedindo, por exemplo, veículos de comunicação, Globo, Folha, Estadão, etc. Eles têm o privilégio tributário na folha de pagamento. Na minha avaliação, a folha de pagamento deveria ser desonerada completamente para todo mundo. Por quê? Porque é um tributo burro. Eles ganham dinheiro do governo? Não, na verdade é o seguinte, eles deixam de pagar o que todo o resto da sociedade paga. Nossa, que absurdo! Exatamente, porque tem poder de lobby em Brasília, os veículos de comunicação. Com a justificativa de que geram muito emprego. Só que tem muitos outros setores da economia que geram muito mais empregos do que a imprensa. A imprensa, em termos de... não é intensiva em mão de obra. Tem muito menos mão de obra do que outros setores. Indústrias que geram muito... Indústria, comércio, pelo amor de Deus, serviço. Serviço, um salão de beleza, proporcionalmente, gera mais empregos do que um veículo de comunicação. Só que, o que acontece? Saem todos os veículos. Acabar com a desoneração para esses setores vai acabar com empregos. É ruim para a sociedade, é ruim para a economia. Saem todos, todos, sem exceção. E aí, o pessoal vê e fala, pô, é o Congresso querendo aumentar imposto. Aí bate no Congresso, aí o Congresso fica pressionado e mantém esses privilégios para setores que têm poder de lobby dentro do Congresso Nacional. Mais uma vez, a manicure paga o tributo sob folha de pagamento. O pedreiro paga o tributo sob folha de pagamento. Agora, a Globo não paga. Que absurdo, devia pagar. Porque eles recebem dinheiro do governo para passar propagandas. Também, exatamente. Também tem propaganda institucional. Então, você tem essa... Para mim, um dos principais problemas do Brasil é esse. Você tem uma distribuição, você tem uma instituição, você tem um sistema que foi pensado para deixar o pobre pobre. Você tem um sistema que foi pensado para o sujeito continuar pobre e para o Brasil continuar sendo desigual. Por causa de um grupo de pressão e um grupo de poder de corporações públicas que querem aumentar seus privilégios. Agora, os juízes foram pedir para o Supremo um aumento lá dos R$ 39 mil do teto para R$ 54 mil no teto. No meio da crise, no meio da pandemia. Nossa, parece que não pensa, que não vê, né? Que a população... Não, que pensa, vê e quer mais. Que absurdo. Esse é o ponto. Não é inocente. Não tem nenhum inocente ali, não. Não tem nenhum ingênuo. O cara já tem férias de 60 dias. O cara já tem um recesso que ele trabalha menos. O cara já tem um salário de pelo menos R$ 30 mil, mais os auxílios que são criados. Auxílio livro, auxílio notebook, motorista, carro, cargo comissionado. Meu Deus. E o cara tem tudo isso e quer mais do dinheiro do mais pobre. E não só... Você vai falar, pô, e a classe política aqui? E você que está falando para deputado federal, é muito fácil você falar, né? E justamente para ter moral para falar sobre esses privilégios do Judiciário e do Ministério Público, que eu abri mão dos meus. Que eu abri mão do auxílio moradia, apartamento funcional, de carro, de gasolina. Tem gente que gasta R$ 5, R$ 10 mil por mês de gasolina com dinheiro público. Aí fica fácil, né? Não se preocupar com o aumento da gasolina. Porque não sou eu, não é o deputado que paga. É o povo que paga. Ah, pô, carro, teve inflação no preço do carro também. Pô, o cara aluga, tem deputado que aluga BMW com dinheiro público. Não acredito. E fica andando de BMW e pagando aí de defensor do povo e etc. E aí não tem cancelamento, né? Aí não tem nenhuma grande campanha midiática contra isso, nem nada do tipo. Mesma coisa, cortar a de assessores. Tem gente que usa verba parlamentar, cota parlamentar, para contratar empresa para moderar conteúdo na sua rede social. Então eu contrato uma empresa para excluir comentário. Deixa lá o comentário, é o povo falando, né? E aí o cara paga uma empresa para sistematicamente tirar. Tem cara que paga R$ 1.000 por mês numa máquina de café. Aí tem um escritório regional. O escritório regional acho que é até legítimo ter para representar no Estado o sujeito. Mas às vezes o cara gasta R$ 10, R$ 15 mil. Ou às vezes alugam o escritório que o espaço é da esposa, o espaço é do sobrinho, do tio. E aí também é complicado, né? O cara está lá alugando o espaço de alguém muito ligado a ele. E eu abri mão de tudo isso, não só por uma questão coerência, por uma questão ideológica, por uma questão moral, que eu acredito que num país que concentra tanta desigualdade no governo, no setor público, como o Brasil, os parlamentares deveriam dar o exemplo, o exemplo deveria vir de cima. Eu também acho. E lá eu sou chamado de populista, de demagogo por fazer isso. Porque aí os outros falam, é, você abre mão de tudo isso aí, mas você sabe que isso aí não resolve o problema do Brasil. Você está jogando para a torcida, você está jogando para a plateia. Mas se todo mundo abrisse a mão, os juízes, os deputados, um pouquinho, a população lá embaixo ia estar melhor. Exatamente, você não tem a dúvida disso. E mais do que isso, mesmo que todo mundo abrisse mão e isso não fosse... A gente teria uma economia de, tem uma estimativa lá de 15 bilhões de reais, se a gente economizasse com esse... Eu tive uma emenda na reforma administrativa, que chamava emenda de privilégio, que eu coletei a assinatura de 171 deputados durante 10 meses, foi um período difícil, fiz uma campanha grande para conseguir. E para acabar com esses a mais. O próprio salário eu já acho questionável. Mas eu esqueci isso, porque eu sei que não dá para mexer, politicamente era inviável, eu não ia ter voto para isso. Mas eu queria mexer no a mais. Ganha já 39 mil reais? Não ganha mais nada, zero, indenização, acabou. Não vamos deixar mais nenhuma margem de interpretação na Constituição para isso. Muito bem. Aí eu coletei as assinaturas e tal, mas aí morreu a reforma administrativa. E ninguém fez nada? Sentaram, tipo, em cima? Não, esqueceram. Não, esqueceram, deixaram esquecer. E é uma luta que eu tenho que, se eventualmente eu estiver na Câmara no ano que vem, eu pretendo continuar, que para mim é uma das minhas principais bandeiras, acabar com uma classe de semideusas que você tem e que tem esses privilégios. E é uma luta que você tem e que tem esses privilégios. E é uma luta que você tem e que tem esses privilégios.